Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos ver algumas maneiras de dizer inclusive em inglês. Let's get started! Inclusive, pode ser traduzido como incidentally, speaking of e while on the subject. Repita as frases em inglês. Inclusive, Mary não está mais retornando meus telefonemas. Incidentally, Mary is no longer returning my phone calls. O novo estádio de futebol será, inclusive, pago com o dinheiro do contribuinte. The new football stadium will, incidentally, be going to be paid for with taxpayer money. Inclusive, não poderei participar da sua festa porque eu preciso estudar para exames finais. Incidentally, I will not be able to attend your party because I will need to study for final exams. Nós nos divertimos muito no festival de música e, inclusive, nos encontramos com um dos meus colegas de classe do ensino médio. Inclusive, vimos um aumento nos assaltos em nosso bairro desde o ano passado. Incidentally, we have seen an increase in burglaries in our neighborhood since last year. Casey está em uma festa de aniversário. Inclusive, o do Abe é sexta-feira. Casey is at a birthday party. Speaking of birthdays, Abe's is Friday. Inclusive, já pagamos nossas contas de cartão de crédito? Speaking of money, have we paid out our credit card bills yet? Inclusive, tenho como pagar por isso? Speaking of cost, can I afford to buy it? Inclusive, nunca é momento errado para dar um passo para trás e decidir se esta é a melhor ação a ser tomada. While on this subject, it is never the wrong time to step back and decide whether this is the best action to be taken. Wonderful! Escreva uma frase nos comentários usando o que aprendeu hoje. Espero que tenham gostado da sua prática. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhores em Inglês. See you next time!